Não adianta, quando o jogo não quer, não quer. Os registros indicam que há uma passagem para um setor de pesquisa de alta energia. Você vai precisar usar o canal de água para chegar lá. Tenha muito cuidado, é uma área desconhecida e não sabemos o que pode esconder. Então temos o número 1 aqui. Número 2 e número 3. Eita, os caras estão lá embaixo. Tem um aqui embaixo. Esse está aqui embaixo e os outros estão lá em cima. Encontre a passagem para o próximo setor. Vamos embora. Nossa, já vi que vai dar uma merda tão grande aqui, velho. Vamos com esses daqui primeiro. Bicho mais seguro. Nossa senhora. Acho um pouco mais seguro. Vamos com a pokebola. Se tiver uns bichinhos aqui, a gente já elimina. Tem ali. Nossa. Tem ali. Nossa. Eles estão muito longe. Estou gastando uns pokebola aqui sem necessidade. Vai. Não vou conseguir matar mais nenhum. Tá. Deixa quieto. Vem o engenheiro. Vamos levar um engenheiro também. Deveria não, mas... Tô nem aí. Ent sail. E aí E aí E aí E aí E aí Puta merda Acertei a desgraça da luz Caraca, tanta coisa pra acertar Acertei a luz, mano Não sei o que tem aqui, mas Não sei, não Não sei o que tem lá pra baixo Ei, gregal, acabou minhas esferas mesmo de barredura Puta, sou um gênio Seguindo assim tinha que ter luz Já tô vendo um bicho ali voando Não sei o que tem aqui Oxi, não tem nada aqui Vai coleguinha, abaixa Eita Então é naquele outro buraco mesmo Não sei o que tem aqui Cuidado pra não ter bicho aqui Não sei nem de tamanho meu mouse Área contaminada Aí, coleguita Aí, coleguita Fez o barulho Mas pra mim não apareceu no chat aqui Senhor Iago Oliveira Obrigado pelo fórum Seja muito bem-vindo O que essa alavanca faz Máquina remota dentro do alcance Aperte o R Deixa ele dentro da guarita ali É mais seguro E eu vou ter que entrar com esse cara na água E aí, Iago, belezinha, mano? Nossa, belezinha, vai dar ruim aqui Se ele morrer afogado Eu não digo nada, hein? Vai, filhão Vai, filhão Ah, ele tem tanque de oxigênio Beleza, menos mal Não tendo um jacaré aqui Tá bom Pior do que um jacaré O que é que tá sangrando? Tô sangrando por quê? Por que eu tô sangrando? Eu perdi um braço Por quê? O que é que tá sangrando? Será que tem radiação ali Ou o personagem Eu não posso chegar muito perto do bagulho? Será que é isso? Eu acho que é Eu acho que é Ai Nossa, mas e aí, véi? Como? Ai, ferrou, hein? Mas como que eu vou Contrapassagem para o próximo setor Só se lá no final Deixa eu ver Aqui não tem Não tem bagulho para o scanner Só se no outro lá Eu não escaneei E dá para colocar um explosivo Achei interessante, viu? É Eu achei bem bacana Eu joguei a demo Joguei o prólogo E agora Ai E agora a produtora Mandou o jogo Para nós Foi mais do céu Aí sim É aí sim Não, não tem nada aqui Ai, que desgraça Tá, e se eu apertar o último botão Tem um botão Depois dessa gaiola aqui O que será? Eu acho que fecha a porta ali E enche de água Mas Não custa nada tentar Esse botão aqui É Mas se ele tomar dano Na hora que eu chego Perto do bagulhete ali Não tem como Olha lá Se ele tomar dano Na hora que eu chego ali Estranho que ele não é Não é dano Porque ele está com HP 100% Ele está com HP 100% Não Não é dano Não é Falta de oxigênio Não é falta Não é radioativo Não é dano Não é dano Ou Não é bueno Cara, eu não sei o que que ele tá, o que que ele tá sofrendo ali. Não faço nem ideia também não. Tem que passar milhão aqui, mas eu acho que não é isso, não. Olha lá. Deve ser fobia de água. Ele entra em crise. Vou deixar... Não vai fazer sentido, mas... Vou deixar o botãozinho, o último, apertado aqui. Vai que muda alguma coisa. Eu duvido, né? Mas... Olha isso, cara. Do nada, ele toma um dano e morre. Não tem um scanner de rocha. Não faz sentido. Aqui não dá pra ele levantar. Também não dá pra armar um explosivo. Não tem um sistema. Não tem um espaço. Eu vou deixar o botãozinho e morrer. Oxigênio? Não, ele tem um tubo cheio de oxigênio, tem um tanque cheio, lá do direito e embaixo ali aparece a quantidade de oxigênio. Oxigênio, exigênio e aí, tem um beijo. Eu acho que eu tenho que encontrar um túnel por aqui, viu? Só pode ser, cara. Eu acho que ele ia destruir só aqui, hein? Eles não têm... Puta que lá, vida. Para não enganem. Coisa linda de se ver, hein? Vou fingir que não aconteceu nada. Só vou fingir. Só vou fingir que está tudo certo, nada errado. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Absor... Absorbedor de campos. Fechado. Agora tá abrido. Eita, tá meio bugada a linha. A parte de... Debaixo da centopé ali. Agora eu acho que a porta aqui tá aberta. Tchau. Aviso. Mox and Deformation Risk. Risk. Tá. Risco de deformação de alguma coisa. O absor... Absorbedor será... Pode ser desligado por um... Por um máximo de 15 segundos. Eita, tá bom. 15 segundos tem... O cara... Fazer o bagulhete aqui. Vai, filhão! Por isso que ele morria. Porque ele... Passava no bagulhete ali. Absor... Absor... Sei lá. Absorvedor de ondas. Acho que não vai dar tempo, hein? Eu acho que não vai dar tempo. Morreu. Nossa, tem que tá, tipo... Do lado do bagulho. Detalhe, o tanque de oxigênio dele já tá daquele jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Tenho fé, tenho fé. Tenho fé, tenho fé. Tá lá, cachorro. Vai, coleguinha. Pega o botão. Botão! Boa! Agora, esse maluco tá seguro aqui? Não sei. Tá, tem... Tô sentou pé no teto. Ah, mas parece que deu uma falhada ali, hein? Zona de extração. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.